Nesse momento, iluminando os céus de Buenos Aires, só a ESPN tá levando esse evento, esse jogo pra você com exclusividade, fã de esporte. Você é torcedor do Galo, você é torcedor do Atlético, você que é apaixonado pelo futebol, você que curte futebol. É uma noite absolutamente inesquecível aqui no Monumental de Nunes, o que faz o torcedor do Clube Atlético River Plate. Libertadores na ESPN, você é torcedor do Galo, vamos nessa, escrevendo pra gente, participando, mandando a sua mensagem de qualquer lugar do Brasil, ao Davidson, se agitando aí o Davidson, aí o Paulo Dias, o chileno, Colídio aparecendo por ali também, o atacante do time do River Plate. O sonho do torcedor do River é que esse time vá pra final, porque a final será nesse estádio, esse será o palco da final no dia 30 de novembro. Só que o Galo, o time brasileiro, conseguiu um grande resultado, aterrissou em Buenos Aires, com uma grande vantagem 3 a 0. Agora imagina se eu fosse você, se você tivesse um compromisso aí, pode adiar pra amanhã ou pra daqui a duas horas, porque... Esse jogo é simplesmente imperdível! Não tem como você ficar fora de um jogo desse. River Plate e Atlético Mineiro. Aí Galhardo, o técnico do River que disse que o time argentino teria que fazer um jogo perfeito, pra tentar tirar vantagem do time do Galo. E a festa não para! Impressionante, a torcida prometeu que a festa seria grande e está sendo! Os times estão no gramado daqui da cabine, a gente não consegue enxergar absolutamente nada! É só fumaça! Aí o Galhardo! Os times estão no gramado! Já já vamos confirmar as escalações! Canta e canta forte o torcedor do River! Sinta o clima da Libertadores, fã de esporte! Isso é Libertadores da América! Que clima! Que ambiente! Que atmosfera! Antes das escalações, Fábio Santos, você falou lá embaixo que depois que você parou de jogar, você não tinha vontade. Até esse dia, até essa noite, você vê o ambiente desse, sente saudade e sente vontade de voltar a jogar, não é isso, Fábio? Boa noite, Volga, boa noite, calçade, boa noite, fã de esporte. Gente, é realmente, hoje bateu a saudade, a atmosfera do campo estava sensacional, realmente o estádio está maravilhoso, acabei de chegar na cabine aqui, a fumaça você não vê dentro de campo, a ansiedade de começar logo o jogo, né? E merece esse espetáculo, merece um grande jogo, esse grande jogo merece esse espetáculo, uma semifinal de Libertadores, é isso que a gente espera das duas equipes, né? O River precisando fazer o jogo perfeito, como o Galhardo falou. E o Galo sendo inteligente, defendendo bem, a estratégia está armada, vamos ver como funciona isso dentro de campo, né? Jogadores importantes do meio para frente que vão ter possibilidades de chance de gol, né? Que possam ter as melhores decisões para quem sabe matar o jogo, mas sem sombra de dúvidas vamos ter um grande jogo aqui de uma semifinal de Libertadores.